Olá, tudo bom? Como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como editar o endereço da sua conta na Amazon. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o site da Amazon.com.br e você também precisa estar logado dentro da sua conta. Já logado, basta vir no lado da direita superior, aqui na opção onde vai mostrar o seu nome e o texto contas e listas, botar o mouse em cima, vai aparecer a opção sua conta e basta clicar no botão sua conta. Com isso, será aberto a página com as informações da sua conta. E o que iremos fazer, então, a seguir é vir na opção onde está escrito o botão endereços. Vamos clicar. Será, então, aberto a aba de endereços e aqui vai estar listado todos os endereços que você tem cadastrados aqui na Amazon. Para você editar, ou seja, alterar alguma informação de endereço é bem simples. Basta vir no endereço que você quer editar. Eu vou utilizar esse aqui, por exemplo, que está com o meu endereço padrão. E vamos clicar no botão alterar. Ao clicar agora, ele vai basicamente listar todas as informações desse endereço e aqui você pode mudar o que você desejar. Por exemplo, se você colocou o seu telefone errado, se você colocou o número de residência errado, se colocou o complemento errado, você consegue editar todas as informações. Então, por exemplo, aqui eu não coloquei o complemento e agora eu vou adicionar o complemento para que não tenha nenhum problema. Então, eu vou botar aqui como apartamento 306. Então, agora, quando alguém receber, vai ter, então, nesse endereço, saber que é o apartamento 306, que é o meu endereço de entrega. E após, então, você alterar todas as informações que você desejar, basta vir abaixo e clicar no botão atualizar end, que seria, então, atualizar endereço. E prontinho, com isso, agora o endereço já foi salvo com sucesso e aqui mostra a alteração que você fez. Então, aqui o endereço antes não tinha a parte do apartamento 306 e agora tem corretamente com o complemento que eu adicionei. Então, com isso, você aprendeu como editar, como alterar o endereço aqui na Amazon. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!